Oi, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Madalena e no vídeo de hoje eu vou estar a fazer um vlog do meu dia. Então, basicamente, eu acordei há bocadinho, tipo, há 5 minutos atrás. É meio-dia e meia. Basicamente, eu acordo sempre a esta hora, no verão, portanto, por isso é que eu estou um bocado despenteada. Então, eu agora vou-me vestir e já... Então, malta, basicamente, é muito raro tomar o pequeno almoço, porque eu depois almoço em casa da minha avó a uma. Então, estão a perceber? Não é um hábito bom não tomar o pequeno almoço, mas realmente é lidar. Então, hoje é quarta-feira e à quarta-feira nós temos o ensaio das chelhanas e hoje, particularmente, temos de usar uns polos das chelhanas, porque vai lá um senhor fazer umas fotografias e não sei o quê. Então, eu agora vou passar os polos a ferro. Bem, malta, já estou vestida. Tenho aqui este polo. Pronto, ele é muito ir atrás, não sei se vocês conseguem ver. Pronto, depois pus este cinto, porque, pá, se dá assim um estilozinho com os meus colções e os meus, e não sei como é que isto se chama, os meus sapatos. Bom, eu agora vou almoçar a casa da minha avó e é isso. Malta, já estou aqui em casa dos meus avós. A minha avó fez sopa de pedra. Eu vou mistar. Olha, põe pão. A avó, está mesmo com bons pedos. Eu vou provar, malta, eu vou provar. Está bom. Está muito bom, avó. Está. Bem, malta, a minha mãe foi ao dentista, eu e a minha irmã. Ficamos aqui na esplanada, à espera dela. Então, eu vou mostrar aquilo que nós pedimos. Bem, eu pedi um semol, garanja, um donut e a minha irmã pediu água com gel de limão. As pessoas têm saudades tuas. Pois, mas eu não tenho saudades delas. Kiko, não digas isso. Está bem giro. Eu sou como o Kiko. Ah, ok. Eu não gosto dos teus seguidores. Mariana Bossi, se estás a ver este vídeo, a minha irmã e eu somos fãs do teu marido, do Kiko. Nós amamos o teu... Não o amamos. Ai, ela vai achar que vai dar. Nós adoramos o teu marido, o Kiko. E a minha irmã está a imitá-lo. A minha irmã também adora aparecer no meu canal. Sim, eu adoro aparecer em vídeo. Aliana, propso para ti. Se vires isto, comenta. De certeza que vais ver. Pronto, malta. Já estou aqui no ensaio. Basicamente, nós treinamos aqui ao Arlind por causa do Covid. Então, pronto. Estamos aqui no Expolis. Pronto. I love vulgar. Mateu, diz olá para o meu canal do YouTube. Olá. Pronto, é isso. Subscrevam porque vale a pena ver esta miúda todos os dias. Claro. Pronto, malta. Já acabámos aqui o ensaio. Agora estamos aqui só a desfilar. E a tarde ainda é Golden Hour. Será que está tudo bem? E é isso. A descançada também é preciso. Tá, tivemos uma hora a treinar. É verdade. Eu tirou piques. Já, teve que há um senhor a tirar umas fotografias e tal. Por isso é que estamos de igual. Vamos lindas. Pronto, é isso. Bem, malta, já estou em casa. Acabei de chegar e agora vou tomar um ducho. Malta, já acabei de tomar ducho. Estou a fazer esta máscara, estou com esta lenda figura, porque eu já, eu sinto a minha pele cheia de, não é vergonhas, mas é tipo marcas e pontos negros. E pronto, eu tento fazer uma máscara, tipo uma vez por semana, para tentar que a minha pele fique perfeitinha. Bem, malta, já estamos a jantar. É cachorro, hoje à noite. Bem, malta, já estou aqui no meu quarto. Eu agora, esta hora, eu costumo ver sempre dentro de Flix e assim, até adormecer. Portanto, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero realmente ser mais ativa no canal agora nas férias. O meu canal já fez um ano. Fez um ano, acho que foi na segunda-feira, que eu pôs o meu primeiro vídeo no canal. Portanto, eu quero ser mais ativa e não quero estar, tipo, dois meses sem fazer um vídeo, mas realmente, eu fico mesmo sem ideias e não tenho nenhuma noção daquilo que vocês gostam de ver no meu canal. E não gostam, portanto, ajudava mesmo se vocês comentassem vídeos que gostariam de ver no meu canal. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. E beijinho.